Os funcionários, sobre o prefeito e sua equipe, sobre todos nós, que todo aquele que entre ações de graças, usar de acordo com a vossa lei e vontade essas estruturas, pela invocação do vosso santíssimo nome, receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Invoquemos o Senhor Deus e os nossos pecados. Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso domínio, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como a nossa de cada dia e na noite, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer ao prefeito que esteve durante esse período todo conosco, nos dando toda a autonomia para a gente fazer a diferença, que foi aquilo que ele sempre propôs durante toda a campanha, fazer a diferença e a gente percebe que é da vontade dele realmente fazer aquilo que ele tanto falou nos palanques. Agradecer também ao secretário de obras, que esteve conosco também, seis horas da manhã, meia-noite, uma hora da manhã, sempre presente conosco, que foi uma peça principal para a gente aqui, reconciliar todas as reformas, né, que é um município, que é uma carícia grande com esse legado. E a gente aqui só vai fazer a caixa curativa e assim fazer uma crítica de saúde. de como a gente sempre sonhou que estivesse, lá no meio da manhã, sempre nos pede um tratamento humanizado, um tratamento, se colocando, né, pai, sempre no lugar do outro, da forma como a gente gostaria de atender, né. A gente tem esse um projeto de que ali na frente, onde era a nossa recepção, a gente vai trabalhar ali agora a Secretaria de Saúde, junto com o Marinho e o Seu Genal, fazer acontecer o ambulatório lá, então a gente vai estar mesmo, a catraca, ela vai estar funcionando, ela vai estar rodando direitinho, porque, afinal de contas, nós somos marinhos. E se a gente não tiver unificado um discurso, as coisas não andam. Se cada um tiver, a gente recebe uma orientação, não vou dizer determinação, não, porque ele é um grande parceiro nosso, é um amigo que vai para discussão e não determinação, não é uma condição imposta. Mas, por entender da carência do município, ele sempre nos pede que tudo esteja nivelado. Ele orienta, a gente acata e, assim, se a gente encontra um ponto ou outro que vai divergir com aquilo, a gente volta de novo, se o prefeito, a gente gostaria que fosse diferente e tal, então sempre consente e avança.